Infelizmente a gente abre essa edição falando da madrugada violenta em Arasatuba. Uma perseguição com troca de tiros terminou com um policial militar ferido e um bandido morto na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Com os criminosos foram encontrados quase 120 quilos de maconha, além de pasta base de cocaína. Agnaldo Fernando de Oliveira, de 47 anos, levou um tiro no peito. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa. A ficha criminal dele é extensa. Segundo a polícia, ele foi um dos participantes do mega assalto milionário a uma empresa de transporte de valores em Arasatuba, no noroeste paulista, 20 anos atrás, e saiu há pouco tempo da cadeia. O comparsa dele, de 45 anos, foi preso em flagrante. Já o motorista do carro em que toda a droga foi encontrada, fugiu e se escondeu em um canavial. Ao se aproximar, a viatura conseguiu emparelhar. E no que emparelhou o encarregado, esse próprio Aguinaldinho, que saiu do canavial e pegou fuga nesse veículo celta, e efetou o disparo contra a nossa viatura, que atingiu lá a porta, atingiu mais o estribo da viatura. Os nossos policiais desembarcaram. E o nosso auxiliar, na sua defesa ali, também trocando tiro, acabou sendo alvejado pelo Aguinaldinho. De acordo com a PM, os envolvidos dispararam pelo menos seis vezes contra as equipes. O policial, de 26 anos, baleado na perna, passou por cirurgia durante a manhã na Santa Casa. Ele segue internado em observação e não corre risco de morte. Ele acabou nos confessando aí que ficaram com medo de ser preso, por isso que o Aguinaldinho acabou efetuando o disparo contra a nossa equipe policial. As marcas das balas ficaram espalhadas na viatura da polícia militar e no carro dos criminosos. A perseguição começou ainda durante a noite na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Aracatuba. Os bandidos estavam em dois carros. Em um deles foram encontrados quase 120 quilos de maconha, além de um tablete de pasta base de cocaína. Toda a droga foi apreendida e deve ser incinerada nos próximos dias. Já o único suspeito preso durante a ocorrência vai ser encaminhado para a cadeia de Penápolis.